O Senhor ressurgiu O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia Esta alegria que estamos celebrando ao longo desta semana Onde nós celebramos a oitava da Páscoa Hoje, terça-feira da semana da oitava da Páscoa Nós continuamos vivendo a alegria da ressurreição O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Quero saudá-lo, meu irmão, minha irmã E convidá-lo a iniciarmos este nosso encontro Com o sinal do Cristo ressuscitado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Deus da esperança Que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Vamos então ouvir o Evangelho Desta terça-feira Da oitava da Páscoa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo Chorando Enquanto chorava, inclinou-se E olhou para dentro do túmulo E viu então dois anjos vestidos de branco Sentados Onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor E não sei onde o colocaram Tendo dito isso Maria voltou-se para trás E viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que ele era o jardineiro Maria disse Senhor, se fosse tu que o levaste Dize-me onde o colocaste E eu o irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Ramone Que quer dizer mestre Jesus disse Não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do Pai No meu Pai No vosso Pai Meu Deus e o vosso Deus Então Maria Madalena Foi anunciar aos discípulos E vi Eu vi o Senhor E contou o que Jesus Lhe havia dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu caro irmão Minha cara irmã Nós continuamos vivendo A alegria da ressurreição Da Páscoa do Senhor O Evangelho de hoje Maria Madalena Não reconhece Jesus de imediato Assim como os discípulos Não o reconheceram A beira do mar E no caminho de Emmaus Ela no entanto O reconhece Quando Jesus Pronuncia o seu nome O nome é história É lembrança De momentos Que jamais serão esquecidos O fato Lembra As palavras de Jesus De que as ovelhas Conhecem a voz Do seu pastor Ele as chama pelo nome E elas o seguem Definido como Vale de lágrimas O mundo Assim como a história De cada um É marcado Por incertezas E desencontros A certeza Da ressurreição Tem a força De espantar Todas as sombras Nossas esperanças Não terminam No túmulo Mas nos remetem A um futuro De alegrias É a certeza Dada pelo Mestre Que sabe O nosso nome E vamos Irmãos e irmãs A intensidade Desse tempo Tão bonito Tempo de vida nova Pois o Senhor Ressuscitou Ele vive E está Entre nós Sejamos Hoje Os seus Seguidores Vivemos Tempos Difíceis Causados Pela pandemia Não percamos A fé Nem a esperança De que um dia Tudo isso Vai passar O meu abraço Fraterno A você A sua família E deixo aqui A benção Do nosso Deus O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Amém.